E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3x0, agora com Clash Royale aqui do canal. A meta é a gente sempre estar batendo no Clash Royale 200 troféus por jogatina. Às vezes dá com 7 partidas, invictos, ou às vezes rende um pouquinho mais. Mas a meta, agora estamos com 2.619, já facilita aqueles 19 quebrados para chegar a 2.800 troféus. É complicado? É, mas às vezes dá. Nosso deck está bem equilibrado. Vamos abrir alguns baús, vamos ver quem a gente consegue coletar de recompensa e bater os 2.800, certo pessoal? Não esqueça de se inscrever no canal, muito importante, quem puder daquela força, quem puder se inscrever no aula de história na web e conferir pelo menos uma videoaula. Eu agradeço, estamos chegando em 3.500, 3.600 horas, quase batendo os 4.000 para poder monetizar. A ideia é monetizar até o final do ano. O RetroGames BR é a meta de bater 5.000 inscritos até o final do ano. Já falei demais e bora para a vinheta. Beleza pessoal, vamos aqui para a jogatina, vamos começar a abrir alguns baús, pegar algumas recompensas, né? Tudo que é de graça, a gente vai catando, que é muito mais fácil para a gente. Tem um baúzinho esperto aqui dando sopa, vamos pegar ele também. Temos um ourinho, temos o canhão que a gente não usa e o mega-sero que também não usamos. Para quem não lembra do nosso deck, do nosso deck atual, eu vou mostrar para vocês agora. Só vou pegar mais um baúzinho, né? Já que está de graça aqui, vamos pegar. Beleza, vamos mostrar o nosso deck. Temos a Valkyria, que é a nossa limpa área, né? Caio ali no chão, ela limpa. A Bruxa, que ataca aéreo e evoca os esqueletinhos. A Fornalha, que é a nossa construção e evoca os espíritos de fogo. O Arqueiro Mágico, que dá aquela limpa tanto terrestre quanto aéreo. O nosso Príncipe, né? O nosso atacador, que dá o dash. O Balão, que é o nosso destruidor de torres. O Mago, que faz a limpa aérea, quando vem os servos e tudo mais. E os esqueletinhos, para dar uma tumultuada no bagulho. Às vezes dá para ganhar? Dá para ganhar bastante. Às vezes complica? Complica também, né? Ninguém é perfeito. Vamos aqui, vamos coletar mais uma recompensa aqui, ó. Temporada 11, invasão de Dragon 11. A gente demora para jogar, tá, pessoal? Opa, temos um Lennon Portes, João e Ville, que se inscreveu no canal, no meio da gravação. Lennon, muito obrigado, rapaz. É nóis. Deixar abrindo um baúzito. E vamos para a batalha. Lembrando, 2.800 é a nossa meta. Beleza? Vamos jogar aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não repare se às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cá. Aqui, eu mudei a câmera de lugar, só para poder ficar mais perto da tela. Aqui, tipo, fazer umas mexidas meio estranhas. Beleza, o cara é nível 8. Eu não gosto de desperdiçar elixir. Eu já vou meter aqui o... O meu Cavaleiro. E o Balãozinho, rapaz. Enquanto ele não ataca, o meu Arqueiro Mágico aqui na retaguarda. Parece que ele não vai atacar. Uma tia sem clã demorou para atacar, rapaz. Vamos levar a torre dele para garantir. Meu Príncipe, ele é poderoso. Dá para fazer um estragão bacana. Agora vamos largar o exército de esqueletos aqui. Eu não sei. Eu acho que, de repente, deu algum problema na internet dele. Ou ele desistiu. Alguma coisa aconteceu. Porque conseguimos fazer uma investida bem violenta para cima da torre dele. Já está tomando um dano violento. Já foi bom. Metade da vida da torre principal do rei dele já foi. Ele aparenta estar fazendo aqueles decks de construção. Porque até agora foi só o que ele largou. Foi uma cabana de Bárbaro e a cabana de Goblin. Às vezes o pessoal... Ah, ele largou as Arqueirinhas também. Às vezes tem essas missões, né? Que são decks de construção. Mas como eu não tenho nada a ver com esse, né? Vamos meter bronca neles para ver se a gente consegue... Nós estamos na vantagem de uma torre. O deck dele, a princípio, não aparenta ter muita vantagem em relação ao meu. Não reparem barulhos externos, tá, pessoal? O que está se manifestando, seja cachorro ou seja pessoa. Beleza. As Arqueirinhas deles já vão para o saco. O meu balão não chegou a estourar em cima da torre dele. Mas pelo menos a gente já conseguiu dar um dano da bomba. Ó, se a gente conseguir terminar antes do 1 minuto, a gente já está bem. Os esqueletinhos... Acho que a gente já até largou da parada. Parou de largar a coisa. Beleza. Vencemos a nossa primeira partida contra o Matias sem clan. Quem reparar nas gameplays anteriores vai ver que muita gente... Muitos dos nossos adversários não têm clan. Beleza, o baúzinho de ouro eu deixei abrindo o baú de... Não sei se isso aqui é baú de prata. É, baú de prata. Vamos para a próxima partida. Lembrando que a meta é 2.800 troféus. Ó, o Luan sem clan também, rapaz. Até rimou o Luan sem clan. Mas a galerinha sem clan me enfrenta muito. De efeito é porque eu estou nível baixo. E tem clãs de hoje em dia que fazem tipo uma exigência de nível e tudo mais, né? Mas vamos ver. Ó, consegui levar o cavaleiro dele. E a... Como é que é o nome? A mosqueteira dele. Show. Estamos grandes na parada ainda. Eu vou largar meu maguinho para ele ir caminhando bem devagarinho mesmo. Porque o mago é meio lerdo. Estou me habituando com a câmera aqui ainda. Tem a câmera bem na minha frente. Eu vou ver se vou mantê-la aqui. Pelo menos na gameplay do nosso Clash Royalezinho. Ah, a bruxa... Ah, a bruxa devia atacar meu balão, marguita. Não deu tempo. Eu queria que a bruxa atacasse meu balão. Pois daí o mago podia limpar ela. Essa aqui está mais complicadinha. Estou tomando um ruim aqui, rapaz. A cara já está com uma fornalha nível 7. Sorte que eu não estou tomando dano ainda porque minha torre também é nível 7. A minha fornalha é nível 5, porque ela é mais fraca. Mas ela está aqui mais para incomodar mesmo. As duas fornalhas. Não tem nem coletor de elixir. Consegui fazer um ataque bom agora. Ele mudou, na verdade, a linha do ataque. Eu estava tentando atacar pela esquerda, mas agora que eu vi que a torre dele da direita tem menos vida ainda que essa minha. Agora eu vou tentar fazer um ataquezinho mais violento. Porque o meu arqueiro aí consegue dar um dano. Eu só precisava que eles atacassem. Isso, ataca nessa direção. Perfeito. Atacando nessa direção eu consigo dar dano na torre ao mesmo tempo que dou dano naquele gigante dele. Agora eu vou de príncipe. Tem que tirar essa arqueira do caminho. E mais um arqueiro atrás. Agora eu tenho dois ataques de retaguarda. Isso me dá uma pequena vantagem estratégica. Porque daí o ataque de frente pode ser com o arqueiro. O arqueiro está atacando direto a torre. Beleza. Ele não está conseguindo partir para cima de mim. Acho que a torre dele já pode. Beleza. É esse que eu queria mais. Duas bruxas no campo. Agora vai ter uma esqueletalhada. E mais os esqueletos que eu invoquei por conta. Agora vamos botar essa gentalha para trabalhar. E o arqueiro mágico atrás. Porque agora ele não consegue se desvencilhar. Está limpando uma torre. Tomando dano na outra. Beleza. Duas vitórias já em duas partidas. Estamos bem. Estamos grandes na parada. O Luan sem clã. Os pessoal sem clã às vezes não tem sorte contra a gente. Mas é estranho esse pessoal estar com nível alto. E estar sem clã ainda. Às vezes é a opção da pessoa mesmo. 2.600 e pouco. Temos cartas para escolher. Eu vou pegar... Vou pegar assim aqui. Os patifes. Eu não uso eles, né? Mas está na boa. Estamos com 2.676 troféus. Estamos grandes. Estamos quase chegando no 2.700. A meta pode ser a partir... Alice sem clã também. É uma estranha coincidência o pessoal sem clã tudo me enfrentar. Quando eu jogo na minha conta do smartphone, que eu estou em um nível bem mais avançado. Eu já estou com 5.000 e pouco troféu. Todo mundo tem clã. E geralmente é todo mundo em nível muito alto. Aqui eu enfrento uma galera sem clã. Como se fosse tipo iniciante no jogo. Mas não tem esse perfil. Eu vou pegar uma fornalha. Fornalha é desse pessoal que está mais forte do que a minha. Eu vou botar a Valkyrie na frente. E deixa aí. Aquele maguinho ali não. Ele dá um dano muito concentrado. Ele vai me atrapalhar. Isso sem falar que o meu mago está... O meu arqueiro mágico está atirando para o lado errado. Ele está atirando lá para cima. Para facilitar o... O serviço para mim. Ele está mais me atrapalhando. Eu quero matar o mago. Ataca o mago. O frente e o perna. Aí. Agora eu consigo fazer um ataque mais bacaninha. Que eu tenho um exército de esqueleto junto. Aí. Leva essa... Essa é o cemitério. O nome dessa carta. Beleza. Dano. Direto na torre. Deixa vir. Deixa vir. Vou largar o mago aqui. O bom era a Valkyrie agora. Mas a bolinha de fogo do mago já dá uma limpeza bem interessante. Aparelhou o jogo. Mas agora eu vou largar o meu balão. De chamariz. Porque se estourar o meu balão. Bem bom. Eu quero que leve o mago dele. Aí. Foi o mago. Agora. Para a explosão eu já devo levar. Caraca. Resistiu. Meu balão está fraco ainda. Eu preciso de nível no meu balão. Para poder evacuar ele. E aí sai uma bombinha poderosa. Sai, Vornalha. Aí. Deixa aí. Temos que concentrar o ataque agora. Não tem muito o que fazer. Será que o arqueiro mágico. Eu acerto. Consegui acertar ali. Ah. Já vai adianta na torre. Putz. Grilo. Se tivesse atiado na torre ali. Já matava. Atira. Atira. Atira na torre. Burro. Aí. Boa. Burro. Também fui. Porque agora eu deixei de largar as cartas. Porque o meu elixir estava cheio. Eu não tinha visto. Agora eu vou fazer um ataque em massa. O arqueiro mágico agora. Cumpriu uma função bem interessante. Vou largar o balão. Porque o balão não discrimina. Ele vai para cima do objeto da torre. Não tem essa. Acho que com a bruxa. O príncipe. E os esqueletinhos juntos. Agora não tem mais erro para ele. Já era para a Alice sem clã também. O pessoal sem clã. Está sem sorte também. Ou a gente está com muita sorte. O Flash Royale está com fome. Qualquer problema de áudio. Pessoal. Por favor me avisem. Que eu tento dar uma ajustadinha. Eu não quero o som do jogo. Muito mais alto do que. Mas é que. Cada jogo. Eu preciso fazer uma configuração diferente. Então as vezes eu apanho. Para deixar uma configuração. Mais adequada. Para o pessoal conferir. Beleza. Temos morceguinhos. Cabana de Goblins. Servos. Corredor. Nada que eu uso. Só o que eu uso dali é o ouro. Beleza. Bora. Será que achamos alguém com clã. Para enfrentar. A Mary é do Booty Brigade. Ou seja. Me lasquei. Pessoal. Só pela primeira carta dela. Já me entraspou. Eu odeio essa tiazinha que eu não sei o nome. Ih rapaz. Complicou. Minha torre. Ah. Eu larguei o príncipe para o lado errado. Ah tá. Viu? Foi eu falar. Comecei a fazer cagada. Valkyria. Valkyria é a minha carta de limpar a situação e ele usou contra mim. Sacanagem. Eu tenho que aproveitar essa ocasião que ele lançou aquele coletor de elixir. Porque o... Ele deve ter diminuído muito. Não deve ter um apoio aéreo. Tá. Ele tem o dragão. Mas se eu conseguir dar um dano interessante agora. Acho que duas bombas eu não consigo. Beleza. Eu preciso levar a luta para esse lado aqui agora. Ah. Esse porquinho mardito. Vai arqueiro. Eles vão levar minha torre rapidinho. Esses porcos são muito desgraçados. Vai. 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 Vai porco. Mata esses porcos. Aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí arqueiro. Fica aí arqueiro. Fica aí arqueiro. Boa. Levou minha torre. Não era o ideal. Mas pelo menos agora eu consigo fazer uma... Uma limpa interessante aqui na frente com a minha Valkyria. Não vou deixar ele avançar tanto. Se ele lançar um dano de Valkyria eu consigo segurar. Beleza. Uma torre dele foi também. Agora tem que partir para cima é da torre principal. Show de bola. Arqueiro mágico agora vai dar... Fazer a função dele. Que é matar o aéreo. Sorte que o arqueiro estava tão longe. Eu não sei porque ele se aproxima. Ele é burro. O range dele. A distância que ele ataca. Era suficiente. Da onde que ele estava. Ele não precisava ter dado aquele passinho extra. Aí meu balão está subindo. Deixa ele ir lá. Vamos largar a fornalha. Que daí eventualmente sai uns... Uns espíritos de fogo. Só para dar aquele auxílio. Beleza. O que eu preciso agora é do balão. Eu preciso que o balão venha e me dê um help. Aí bruxinha. Faz tua função. Ela não pode levar essa minha torre. Ah, essa tiazinha que eu não sei o nome, rapaz. Ela é muito desgraçada. Eu preciso levar a torre principal dele. Se ele lançar aqueles barrilzinhos e coisa, me complica. Aí, dragãozinho tem que me puxar com o dragãozinho. Aí, eu preciso do meu balão. Preciso do meu balão. Mata, mata, mata. Beleza. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Se ele lançar os porcos, eu posso me lascar. Mas se eu conseguir fazer o meu balão chegar lá em cima... Aí, vai, 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 balão, vai, balão, vai, balão... Vai, maldito... Eu não posso deixar eles destruírem aqui. Aí, vai, 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 vai. Mais um tiro, mais um tiro. Maldito, cara. Vamos precisar só de um tiringue. Segura, 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 mardição, cara, por causa de um tiro do meu arqueiro eu não consegui vencer, tá bom, primeira que tinha um clã me venceu, a boot brigade, a Mary, rapaz, Mary, mardita, Mary, essa foi bonita, a partida foi bem parelha, vamos coletar uma recompensa, mas não é, rapaz, ganhei um emote, quem diria, nunca ganhei um emote, Aquela carta que eu não escolhi já veio, viu, que era gangue de goblins, beleza, agora por causa da Mary eu vou ter que jogar uma partida extra para poder recuperar o tempo perdido, isso só não perder agora também, a Cecília, Los Cracks, nível 10, isso aqui me complicou as ideias, nível 10 é, eu estou acostumado a jogar com nível 8, rapaz, deve ter umas cartas bem interessantes na mão, mosqueteira, Vou largar um arqueiro mágico perto aqui, se a gente chegar, o arqueiro mágico pelo menos está dando dano na mosqueteira também, As duas cartas que ele tinha para pegar a aérea eu estou catando, ai meu Deus, não, 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 Vou largar meu balão. Ah, vou ter que fazer um ataque mais violento agora. Deixa aí. Meu balão acho que não chega até a torre. Ah, mardito, cara. Tá complicado isso aqui. Ele tem um deck até mais ou menos parecido com o meu. Tem a bruxa, tem a valquíria. Só que ele tem a gangue de goblin. E tá sabendo usar. A mosqueteira dele é muito interessante. Essa aqui não vou ganhar, com certeza. Precisaria de uma contenção pra essa gente aqui que eu não tenho. Por exemplo, o mago, eu deveria ter usado ele antes do arqueiro mágico. Esse ataque na torre não era pra ter saído. Tô tendo alguns probleminhas de encaixe. Vou largar meu arqueiro mágico aqui mesmo. E era Ilsa, Dilso. Preciso do meu mago. Vai, meu maguinho. Preciso liberar aqui, que daqui a pouco venho usar ele. Daí eu já me lasco. Aí, show. Ele tem um dragão ainda. Deixa quieto. Essa torre aqui, eu tenho que botar na cabeça que ela já tá no chão. Então, eu tenho que me preparar pro pior. A valquíria, ela é limpadora de área. Então, eu vou largar ela aqui em cima dessa gangue de goblin, da mosqueteirinha. Na hora que vier o mega-servo, eu preciso do mago. Arma, mago. Não, mardita. Larguei errado. Tá, já era minha torre. Não tem mais o que fazer. Ah, rapaz, que vergonha. Em duas derrotas seguidas. Em duas partidas com o clã, viu? O clã determina a força dos meus adversários. Sem clãs. Que foram derrotados mais tranquilamente. Ah, sei se ele mandou um bom jogo. Eu vou mandar um bom jogo. Porque esse foi um tratamento cordial. Que nem o pessoal que gosta de debochar e coisa. Eu já corto os emulti na hora. Duas derrotas, pessoal. Tá mais feia a situação. Tá, não quero pegar passe, rapaz. Clica no botão share. Uma 2600 e pouco, rapaz. Vai ser complicado hoje. Ó, o Victor sem clã. O Victor sem clã. A gente é um adversário mais acessível. A gente foi pedido. Pedimos duas partidas com o clã. Só me lasquei. Bora lá. Agora é o Victor. O Victor sem clã. Aquele cemitério, até hoje eu não consegui usar ele de uma maneira eficiente. Porque os esqueletinhos, não importa o nível. É um ataque e já era. Então, eles é mais pra ocupar o ataque dos adversários mesmo, do que pra dar algum dano considerável. Beleza, meu maguinho. Faz tua função agora. Amém. Bora, não importa. Não importa. Olha, vai passar. A mosqueteira dele é poderosa, vai conseguir dar um dano bacana Agora o que eu vou fazer, eu vou larcar a minha valquíria aqui pra ele desviar dele Vai tomar uns daninhos extra aí que não tava previsto mesmo Larqueiro mágico aqui, se vier aqueles atacantes de retaguarda deles Eu consigo dar um primeiro dano pro primeiro Ah, tá errando a torre, rapaz, eu devia acertar na torre também Vou largar a bruxinha aqui, só pra dar conta desses goblins aqui Porque era bem como eu achei Mas preciso de dois ataques O nível deles é um pouquinho mais elevado Preciso eu dar um dash naquela... Aqui, ele largou agora os servos dele ali Deixa o meu balão ir trabalhar Só que o problema é que o balão tá indo pro lado errado Bom, pelo menos eu consegui destruir as construções dele Posso me descuidar aqui também, rapaz Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Dash, dash, dash Boa! Consegui dar o dash na torre dele Eu acho que eu não consigo derrotar a torre dele só com um arqueiro mágico Ele é muito fraquinho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Aí um já era Na torre já era Agora é contenção na outra Wikitor sem clã que me desculpa, rapaz Mas os sem clã estão me dando sorte Os com clã estão me lascando tudo Isso, será que eu levo a terceira torre? Será que dá tempo? Aí, beleza Levamos a torre principal A torre do rei Do Wikitor sem clã Tá... Tá tenso o bagulho, rapaz Conseguimos Já estamos em 2700 Acho que ainda não, né? Tava quase chegando 2690 90, acredito 91 Então, na metade do caminho Se a gente tivesse perdido duas Já estava O Dani sem clã Mais um sem clã Enquanto for sem clã Facilita o negócio Deixa Deixa acontecer Não, nem vou nem cantar Porque do jeito que eu estou tomando strike Nem é bom Ficar cantarolando música famosa Beleza Tá vindo o maguinho dele Vou ter que deixar carregar a gente Porque o mago Ele é muito chato, rapaz Vai pra gente Beleza Levei O mago dele indo Eu tenho mais chance de Do balão chegar lá Show Agora sim Agora é bruxa Balão Um monte de esqueleto Tem que levar essa torre De uma vez E a bruxa vai invocando Ainda mais esqueleto Beleza Arqueiro mágico Agora aqui na retaguarda Pra facilitar De repente a gente já consegue Levar a torre dele agora mesmo Acho que já era Beleza Essa aqui foi rápida, né? Recuperar o tempo perdido Literalmente Com mais um sem clã Dani sem clã Ganhamos Trinta troféus Então vamos para sete mil Não, sete mil não Dois mil Dois mil setecentos e vinte e um Beleza Faltam Três partidas a gente consegue Não podemos perder Chega de derrota Duas é demais Nível nove Com clã Agora é o Not André Destiny God Destiny God Rapaz Ele mandou um monte de gente Eu vou Tem que fazer um contra-ataque aqui Ele tá mandando veneno Esse veneno dele é forte, né? Ele tá levando Olha, levando meus bichos tudo, pô Olha aí O arqueiro mágico foi pro seco Ainda bem que a Valkyria Tem um certo poder Consegui tirar um bom daninho Da torre dele Mesmo sendo nível nove Aquele veneno Não é bom negócio pra mim, não Só o veneno dele Já levou Trezentos, quatrocentos pontos Da minha torre Brincando A minha fornalha é fraca Perto da dele Perto da torre dele, né? Ele não jogou a fornalha O Not André Então ele não é o André Eu sou o André Você não é o André Vou largar o meu exército aqui Dessa mosqueteira dele Pra dar uma limpada Tomara que a bomba não mate o meu Só tirou um pouquinho de vida Do meu arqueiro mágico Pra não chegar a matar Beleza, deixa ele Deixa eu dar uma carregada interessante aqui Acho que o meu arqueiro já vai pro saco agora Tá bom, deu Chegou a dar um tirinho Tá valendo O Zap não parou o dash Então tá bom Consegui dar um dano Pum, beleza Consegui dar dano na torre direto Acho que ele leva a torre antes de morrer Puxou, 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 puxou Mata, puxou, mata Ah, droga Faltou um ataquezinho Bom, bruxa por bruxo Só mais a minha Largar a valquíria aqui em cima E vamos nessa A valquíria eu sei que aguenta A minha bruxa eu acho que não aguenta Eu preciso de um disparo, puxou, puxou, que saco É deixar ele vir pra cima agora Que a minha torre não tá 100% ainda Ele tem um veneninho Que é incomodante Eu vou largar uma fornalha aqui em cima Só pra ele se distrair Por isso vou atacando a torre dele E vai balão Vai bater balão na minha fornalha Mas o meu balão tá indo na tua também Malandro Olha, acho que dá, hein Vamos lá, nível 9 É nível 9, mas não é 2 Ai meu Deus Vai levar minha torre Vai levar minha torre, mardita Droga Perdi minha torre na hora que não era pra perder Contei com a vitória antes da hora Me lasquei agora Agora tem que Largar é o meu balão lá em cima, rapaz Droga, droga, droga Cadê? Cadê minhas cartas aqui? Segura o balão Ah, meu balão tem que chegar primeiro Ai, rapaz Ganhei de alguém com o clã, rapaz Not under a destiny god Foi pro saco Mas passei um aperto no final ali Que não precisava Agora, só o meu balão ter dado o último dano lá Ou eu ter segurado de melhor maneira o outro Falta mais 50 Aí, beleza Mais 50 troféuzinho Goblin com dardo Não gosto dele também, mas Também não gosto do terremoto Eu sou bem chato pra carta Eu gosto das cartas que eu tô acostumado a jogar Vamos lá Beast Que é o fera Sem clã Beleza Sem clãs até agora eu tô Tô conseguindo mandar eles pra longe Olha ali, bem certinho Sem clã é estranho Será que é bote? Não é possível que os sem clãs São todos tão fraquinhos assim Ai, o marido Eu não queria Tomar dano de morcego A essa hora da manhã, rapaz Eu odeio esses morceguinhos Porque eles gastam um Um de elixir E eles levam Sempre meus balão Tá bom Mas a torre deles também já foi pro saco Praticamente Deixa eu carregar aqui Minha bruxa onilda Já era Primeira torre foi Do beast Meu mutano, né O beast boy Mas é porque eles se transformam em animais Tem o beast Que é o fera Dos Dos X-Men Ele deve tá fazendo alguma missão De usar carta Que gasta pouco elixir Porque essas cartinhas Que ele tá lançando aí Tudo gasta um Dois Três O zap O espírito de gelo É tudo carta Que gasta pouco elixir Ele deve tá fazendo missão Por isso que tá tão fácil Quer dizer, fácil Não vamos menosprezar, né Olha, é tudo cartinha De um, dois elixir Daí carrega rápido O elixir dele Aí, agora sim Vamos lá Vamos largar os morceguinhos Daqui a pouco ali mesmo Tem que segurar Vai balão Vai balão O balão não conseguiu dar o dano O dano físico Que ele dá mesmo Mas agora eu já consigo levar A torrezinha dele Só com os espíritos Aí, beleza Levamos o beast O seg-clã Mais uma vitória Beleza Acho que mais uma A gente consegue bater A nossa meta De dois mil e oitocentos Dois mil e setecentos E oitocentos Mais uma vitória Nós conseguiremos Vamos pegar aqui Um novo patamar Ganhamos alguma coisa Ali O balzinho Sou jogador free Jogador 0800 Barril de Goblin Para quem usa Uma carta muito boa Se tu pegar no nível mais alto Só para tu largar Conseguir dar um dano de candão Já é quase 300 Que tu tira da torre dele Faz isso repetidamente Tu tira uma torre Só com o barril Ih, agora o xoxol Rapaz Do VRN Richai Nível alto Vou largar a fornalha Só para ver O que ele vai mandar E assim eu deixo Meu elixir Dar uma carregadinha Mandou uma bruxa Eu não tenho Eu queria A Valkyrie aqui Eu não queria Essas cartas Que eu estou aqui agora Eu vou largar direto Em cima do mago Rapaz O mago é o que me dá medo Desse timezinho dele Ele mandou um mago E mandou uma bruxa Então o ataque aéreo Dele está prejudicado Então eu vou largar Meu balão Deixa vir Esse lançador Cara eu odeio Esse lançador Sorte que ele não Ataca Aéreo Meu balão Pode fazer a festa Deixa ele lançar Primeiro aqui Que meus esqueletinhos Já levam ele Show A torre dele Só não foi Porque o meu balão É fraco Se o meu balão Tivesse um nivelzinho A mais Essa diferença De setembro Que você já tinha levado Show Primeira torre Do xoxol Esse foi o pior nome De aniversário Que eu peguei até hoje O xoxol Isso faz parte Xoxol Vou lançar uma fornalha Aqui Rapaz Só para desviar O ataque dele Ó Como eu disse O barril Se bem acertado Me tirou mais de 300 de dano Metade da minha vida Dessa torre Foi aqui Só por causa Desse barril Que ficou me atrapalhando Mas agora Vamos de Vamos de Valkyrie E os esqueletinhos Parece nome de banda Valkyrie E os esqueletinhos Deixar a valkyrie Lá em cima Tomando dano Assim Apenas a minha Bruxa Consegue levar Consegue levar Aquele dragãozinho Nojento O príncipe Vai na frente Eu não vi Ele usar flechas Nem coisas do tipo Então dá para Meus esqueletinhos Fazer uma boa De uma limpeza Ali Ele está partindo Para cima No barril Porque mais um barril Que ele acerte Essa torre já era Então eu tenho Que eliminar Essa ameaça Daqui O meu mouse Já estava lá Do outro lado Do Lá do outro lado Da tela Eu estou Rateando Que intertito Vou lançar Meu balão Aqui Se o balão Conseguir chegar lá A torre é minha Eu tenho gente Embaixo e em cima Gente Terrestre e aérea Agora está Complicou para ele Dois arqueomágicos Acho que agora já era O barrilzinho dele Ia levar minha torre Sorte que eu consegui Finalizá-la Beleza Não reparem Qualquer Tá pessoal Aqui a minha placa Uma placa de vídeo E o processador E dá aquela Shedding 1809 Beleza Passamos da nossa Meta dos 2800 Tivemos duas derrotas Não estava previsto Mas faz parte É bom perder Para aprender Do que está errando Certo pessoal Espero que vocês tenham Curtido mais uma jogatina De Clash Royale Elas são um pouquinho Mais longas Porque a gente vai Fazendo mais partidas Mas assim rende também Que o pessoal A vendas estratégias Que o povo usa Mesmo sem clã Contra a gente Certo Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau 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 E aí